LV Design Gráfico O GBR, DJ Rave, ele entende O GBR, DJ Rave, ele entende E tá louco, desce o busco Sobe loucora de topo e sete E tá louco, desce o busco Sobe louco de topo e sete E tá louco, desce o busco Sobe louco de topo e sete Vibrota aqui na base e GBR te pergunta Se eu botar picar pra fora Você bate com chupa Chupa, chupa, chupa Seu puta pica pra fora, você baba e tu vai chupar, 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 chupar Ele vem na minha, como no joelho, naquele pique do onça-onça Muda, trava, trava, volta, volta, puta, trave, joga Muda, trava, trava e volta, volta, puta, trave, joga Muda, trava, trava e volta, volta, puta, trave, joga Muda, trava, trava, volta, volta, puta, trave, joga Tudo frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo Hoje é sexo na TV DJ, é o bravo de novo Hoje é sexo na TV e a mulher já tão safada Chupa minha peruta, quase depois tô bebendo água O que invade a sensação de perigo nos defende Tô, tô, têêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Toma na casca vara E o Elipa como é que ele tá? 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 E o Elipa como é que ele tá?